Ele sabe que eu vou ser mulher do Jacques eternamente, em qualquer ocasião que eu estiver, em qualquer cargo, com cargo, sem cargo, em qualquer coisa, a gente está junto aí para enfrentar as coisas da vida. A gente já tem um bom tempo de convivência junto e a gente continua mais apaixonado do que nunca, entendeu? Eu acho que isso daí também é legal porque de repente as pessoas pensam que as coisas são passageiras, não, as coisas são duradouras e a gente se gosta muito e cultiva essa coisa assim com muito carinho. A administrar é principalmente estabelecer prioridades. Para a Jackson, três áreas foram escolhidas como as mais importantes de sua administração. O político Jackson Lago tinha suas bandeiras de luta. A infância, com sua administração à frente da Prefeitura de São Luís, recebeu o prêmio de prefeito amigo da criança do Unicef. Criou o projeto Circo Escola, recuperando crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. A educação, seguiu os caminhos do PDT nacional, instituindo os CIEPs, centros de educação envolvendo esporte, leitura e projetos de cidadania. E a saúde, fortaleceu o atendimento de urgência e emergência na capital com as unidades mistas. Eu queria fazer um pronunciamento, queria comunicar a esta casa, que o ex-governador, acabei de receber esta notícia, o doutor Jackson Lago, acaba de falecer no estado de São Paulo. É com muito peso que eu venho trazer esta notícia. E a saúde, fortaleceu o atendimento de São Luís, recebeu o atendimento de São Luís. A saúde, fortaleceu o atendimento de São Luís, recebeu o atendimento de São Luís. A saúde, fortaleceu o atendimento de São Luís. No legislativo, nas ruas da cidade, administrada três vezes por Jackson Lago, o cidadão manifestava seu sentimento pela morte do líder do PDT, que nos últimos anos sofria de câncer e doença cardíaca. O PDT perde um líder. Fica a lembrança de um grande amigo, de um grande político, de um grande governador, de um grande prefeito de São Luís. O doutor Jackson Lago, esse o nosso ex-governador, nos traz uma tamanha felicidade e alegria de ter um dia honrado com o nosso voto. O que fica, o que é importante, é todos nós respeitarmos uma história de vida tão importante para o Maranhão como foi a de Jackson Lago. Os seus ideais, as suas causas, por que Jackson Lago tanto lutou para fazer com que o Maranhão tivesse um ambiente mais democrático. Jackson deixa um legado de vida. A história dele, a trajetória dele vai além das fronteiras do estado do Maranhão. E para nós do PDT, é mais um grande líder que se vai. E que ele vai do corpo físico, vai, deixa aqui a sua presença tão forte que durante tanto tempo liderou a nós, não só do PDT do Maranhão, mas do PDT de todo o Brasil, mas ele deixa um legado muito forte. Muitas palavras para traduzir a importância do PDTista para a história do Maranhão. É uma perda irreparável, porque ele foi um construtor de partido, um construtor de sonhos, um homem íntrico, leal, um libertador. A gente perde o corpo físico dele, mas não as ideias. As ideias vão germinando, vão influenciar gerações de brasileiras que têm utopias, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna. Jackson foi um homem exemplar, um companheiro coerente, leal, e a perda dele é muito sentida por todos nós. Jackson, para mim, antes do cidadão do mundo que ele foi, da pessoa carregada de dignidade e exemplo político para o Maranhão e para o Brasil, que o pessoal costuma dizer que uma reserva moral, eu diria que ele não era reserva moral, ele era o titular da reserva moral. E é um dos políticos de uma estirpe do quilate, do Leonel Brizola, de um Dacir Ribeiro, que morriam pelas coisas que acreditavam. É o homem do povo que se consolidou como liderança pela sua trajetória política, pela sua luta de vida, que foi sempre de luta, de perseverança, sempre de um homem público digno, um homem público humano, que nós devemos sempre seguir. Sempre com muita, como diz, com muita luta, muita perseverança e convicção sempre em busca de um Maranhão melhor, de condições de vida melhor para os nossos maranhenses. É num clima de consternação, de sentimento profundo, que a Assembleia Legislativa vem se despedir, aqui cumprimentando de forma sentida pela perda deste grande maranhense, os deputados estaduais do Maranhão, como os deputados federais, toda a classe política sente a perda deste grande homem. A gente reconhece que ele abriu os caminhos para nós. A nova geração da política só tem a agradecer ao governador Jackson Lago, a essa grande liderança, que abriu uma avenida para a gente percorrer. Um homem que representou muito para esta cidade, um homem que representou muito para o estado do Maranhão. E o legado do Dr. Jackson Lago deixa, não só para mim, mas para todos os leuovicenses, para todos os maranhenses, para toda a nação brasileira, um exemplo de homem, um exemplo de profissional, um exemplo de político, um exemplo de ideologia partidária, um exemplo de forma certa de se fazer política, que todos nós devemos seguir. Um dos grandes amigos de Jackson Lago, Leonel Brizola, disse Tu sabes o que eu faço quando não estou pensando ou fazendo política? Eu durmo. Que Jackson Lago possa dormir o sono dos justos, pois sua vida despertou a certeza de que é possível sonhar e, acordado, realizar. Aplausos 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 Járcio, guerreiro do povo brasileiro! Járcio, guerreiro do povo brasileiro! Járcio, guerreiro do povo brasileiro!